Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e começamos juntas mais uma semana na presença do Senhor. Vamos iniciar esse dia agradecendo ao nosso Pai e buscando a Tua força e os Teus ensinamentos. Vamos unir as nossas vozes em oração para que o Senhor nos fortaleça e preencha o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Então já deixe o seu like e compartilhe com todos os seus contatos para ajudar o canal a continuar com a obra de Deus. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração que nós vamos entregar ao Pai e orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todos os meus caminhos e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Peça com fé para Deus para receber a Tua resposta. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir a vitória de todos os nossos sonhos e projetos. Abra todos os nossos sonhos, libera todas as portas que estão trancadas, afasta os inimigos ao nosso redor e destrói tudo o que está se colocando na nossa frente e atrapalhando a nossa comunhão contigo. Somos pecadores, meu Deus, e necessitamos do Teu perdão para seguir em frente e da Tua misericórdia para nos salvar. Entra, Senhor, com o Teu poder em nossas vidas e muda nossa história. Traga as Tuas bênçãos, meu Pai, e remove todos os obstáculos do nosso caminho. Desfaz com toda opressão maligna e nos guarda das ciladas deste mundo. Guia-nos sobre pastos vertejantes e sobre águas tranquilas. Que, diante dos obstáculos e provações, a Tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho e afaste os inimigos que tentam nos destruir. Traga no Senhor o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de todo ataque do mal. Aumenta nossa fé em Ti e nos capacita para seguir os Teus passos e entender os Teus mandamentos. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos a Ti. E confiamos no Teu poder sobre nós, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que venha com o Teu poder sobre nós e transforma a nossa história. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa cada um com a Tua unção. Traga os Teus ensinamentos, meu Pai, e derrama a Tua sabedoria e o Teu amor. Tira toda a ansiedade e toda a angústia da nossa alma. Reconstrói os nossos sonhos, sara todas as nossas feridas e acaba com a dor. Renova as nossas esperanças, meu Deus. Restaura as estruturas que estão quebradas. Traga a harmonia para os relacionamentos em crise. Desfaz com todas as brigas e traga o bom convívio e a união entre todos. Prospera os nossos caminhos, meu Deus. E traga a Tua fartura para o nosso lar. Aumenta a nossa renda e libera o sucesso para os nossos negócios. Concede um emprego para quem está desempregado. E nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 8, e diz assim. Levanta do pão necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que nos levanta quando necessitamos. E nos ergue das cinzas quando não temos recursos. O Senhor nos honra e nos faz sentar com príncipes. Porque só Tu és o Deus criador. Que fez os alicerces da terra. E sobre eles estabeleceu tudo o que há. Tu és a nossa rocha eterna que nos protege. E por isso confiamos em Ti. Tu és o nosso escudo protetor. E o abrigo nos momentos de angústia. Tu és a nossa fortaleza que nos protege de todas as tempestades. E nos guarda dos perigos ao nosso redor. Nada e nem ninguém pode nos tocar. Porque a Tua destra está sobre nós. O Senhor nos abriga a sombra das Suas asas. E nos entrega as Tuas armas de poder. Repreende então, meu Pai, todo o mal da nossa vida. Joga fora todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Quebra as correntes. Destrói as setas inflamadas de inveja. E elimina com todo o poder das trevas que tem está sobre nós. Envie o Teu Espírito Santo, Senhor. Para nos fortalecer em todas as lutas e batalhas. E derrama sobre nós a Tua desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e das mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a ti a vitória sobre os nossos planos e projetos. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. E faz o teu milagre na vida de cada pessoa que orou comigo. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia. E nos livra de todo o perigo escondido e de toda a obra do mal. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus. E coloca a tua abundância em todas as áreas da nossa vida. Traga a fartura para a nossa mesa. O sucesso para o nosso trabalho. Concede um emprego, meu Pai. Aumenta a renda. E traga ajuda financeira. Para esta família pagar as suas contas e prosperar. Entregamos essa nova semana que começa em tuas mãos. E confiamos que fará o melhor por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Eu preparei um vídeo especial. Para te ensinar a orar. E ter os seus pedidos atendidos. Que não será publicado no YouTube. Isto é para você. Que precisa de uma solução urgente para os seus problemas. Que está em um mar de tribulações. E que precisa encontrar logo uma saída. Isso vale para a saúde plena. Um amor saudável. Vida profissional. Vida financeira. E todos os aspectos da sua vida. O link deste vídeo especial. Está na descrição. E no primeiro comentário. O link deste vídeo atualiza para você. E no primeiro comentário. E no último comentário. E no primeiro comentário. E no primeiro comentário. E no primeiro comentário. O link deste vídeo atualiza na descrição. Legenda Adriana Zanotto